vai jogar com ele bora, bora, bora é sobrinho, sobrinho tem o pé aí Valdir e pé, aqui é Aloysio Chulapa quero mandar um abraço especial dar os parabéns aí para a rapaziada o Zeca, Genilso que foi campeão aqui do futebol quero conhecer vocês pessoalmente tomar um danone duplo com vocês tem a Ferreio quem garadubra, Zeca e Aloysio descubra Minde, papai